Fala agora sobre esporte, sobre futebol, vamos falando agora sobre o time do Misto, né gente, que está na fase de preparação para o campeonato estadual da Série B, inclusive o time já realizou um amistoso no último final de semana, mas o resultado não foi nada animador não, o repórter Isael Espíndola tem as informações pra gente. O Misto Futebol Clube está se reestruturando para o campeonato estadual Série B de 2024, no último final de semana eles fizeram um amistoso contra o quiosque central futebol clube e o resultado não foi nada animador para o Misto, bom, diferente disso, para o time do quiosque, só alegria. Sobre esse assunto eu vou conversar com o treinador João Miguel, João, um resultado já esperado, já que o time do quiosque central já está treinando faz há muito tempo? Cara, particularmente foi um resultado que a gente já estava contando, porém a gente esperava que o Misto viesse um pouco mais preparado, porém eles ainda estão em uma reformulação de elenco, né, normal, acho que o resultado pra eles não importa tanto. Pra nós, como equipe amadora, importa sim, por conta que é um amistoso contra uma equipe profissional, né, então é sempre bem-vindo esse tipo de teste. E a gente também está se preparando para os campeonatos que virão à frente, já disputamos alguns, não foram os resultados que a gente esperava, porém a gente também está fazendo alguns testes importantes pra chegada do campeonato amador do ano que vem. Bom, sobre o quiosque central, há quanto tempo já tem esse time aqui em Três Lagoas, como você mesmo disse, disputando os torneios amadores? Ah, o time já está há uns 3, 4 anos já disputando os torneios amadores, sempre está ali chegando nas semifinais, nas finais, disputando sempre ali nas cabeças, sempre com um time jovem, sempre com um time mais leve, né, então a gente está sempre ali chegando e batendo na trave. Vamos atrás, a gente está fazendo alguns testes pra gente ir atrás, quem sabe, de um campeonato muito bem feito, pra chegar, quem sabe, a conquistar o campeonato o ano que vem. Qual que é a média de idade do time do quiosque? Cara, a média de idade varia muito, mas ela está entre hoje, entre uns 17 a uns 27, 28 anos, depende muito, mas tem algumas pessoas um pouco mais velhas, mas tem bastante jovens também. Como é que você avalia esse torneio, como na visão de treinador aí do misto, que está se reestruturando aqui, o que você acha que faltou ainda? São peças, é o entrosamento, que isso conta muito também? Cara, pra ser sincero, é normal, é começo de temporada praticamente pra eles, o campeonato deles ainda vai demorar um pouco pra começar, é normal. E em questões de estrutura, devagar eles estão trazendo as peças que necessitam, e também eles estavam com um time misto, vamos dizer assim, e devagarzinho eles estão reestruturando o time da cidade. E acredito que eles vão chegar longe, se Deus quiser, a gente torce por eles também, porque a gente faz parte da cidade, então ver o time indo bem, pra nós é mais uma atração que chega pra cidade também, é muito bom ter eles aqui. Enquanto isso, time do quiosque, só alegria com a vitória de 4x1, já de olho nos campeonatos amadores. Claro, graças a Deus a gente saiu vitorioso e estamos aí, firme e forte, de olho nos próximos campeonatos. Tá certo, treinador, obrigado pelas informações. Bom, vale ressaltar que o time do misto está nesse processo de reestruturação, de contratação de novos atletas, pra formar esse time que irá representar Três Lagoas no Campeonato Estadual Sul-Mato Grossense Série B. Volto aos estúdios.